Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Câmeras de monitoramento instaladas pelo projeto Aventura Animal voltaram a registrar a presença de uma onça parda no Complexo do Caledônia, no Parque Estadual de Três Picos. Essa é a terceira vez que o felino é fotografado e filmado no ano de 2021. O Instituto Estadual de Ambiente disse recentemente que não descarta a possibilidade da existência de mais de uma onça parda, também conhecida como Puma Concolor, habitando o parque, de 65 mil hectares, abrangendo as cidades de Friburgo, Teresópolis, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu e Silva Jardim. Os dois primeiros flagrantes da onça pintada aconteceram em julho e o mais recente no início de novembro. O novo flagrante foi postado nas redes sociais. Outros animais silvestres também têm sido flagrados pelas 20 câmeras espalhadas pelo Complexo, que têm ajudado os ambientalistas a acompanharem a rotina deles no habitat natural. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 9 99090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br. E aí E aí